Rafa, é isso aí? Eu já tentei descobrir daqui e dali, me deram uma pista e eu cheguei aqui pra conversar com o pessoal da tete, me falaram que não tem nada a ver, então eu nem vou comentar porque eu não tenho certeza. O que eu achei engraçado foi nas redes sociais, eu vi alguns torcedores falando assim, poxa, o Hulk tá duas semanas sem jogar e não conseguiu resolver problema pessoal até agora? Pô, devia vir pro jogo, como se o problema né? Tivesse aí esse tempão, gente, problema acontece de uma hora pra outra, né? Que vai fazer falta? Vai fazer falta, o Vargas vai ter mais uma oportunidade, é mais uma confiança que o Milito vai passar pra ele, ele tem entrado e tem ido bem, tem feito gols, a gente espera que amanhã não seja diferente. O esporte vai ter que correr atrás do resultado. O Everson chegou aqui, eu pude entrevistar o Everson na chegada e eu perguntei pra ele qual era o tamanho da vantagem do Atlético e ele disse, não, nós não temos vantagem, nós não estamos vindo pra cá encarando dessa forma, nós vamos encarar aqui o jogo como um zero a zero com seriedade porque ficar nessa de vantagem eu vi o que aconteceu ano passado contra o Corinthians, então a turma tá meio vacinada, nós falamos sobre isso ontem aqui, né? Então não dá pro Atlético sentar na vantagem, o Atlético tem que vir pra cá, tem que fazer um jogo, tem que fazer o seu jogo, né? Se der pra poder vencer, ótimo, eu até acho que o esporte vai tentar sair pro jogo, isso pode ajudar muito o Atlético, lembrando que foi uma das coisas que o Hulk disse depois do jogo contra o Penharol, né? Porque o Atlético teve dificuldade de atacar o time, o time do Penharol e o Hulk falou podíamos ter sido um pouquinho mais inteligentes e ter dado a bola pro Penharol pra eles poderem, né? Ter mais poste de bola e a gente procurar o contra-ataque. Pode ser que amanhã o Milito pense dessa maneira, né? O esporte tem essa necessidade, não vai ter casa cheia por aqui, né? O Atlético, claro, né? Eu acho que sente a falta do Hulk, é o quarto jogo do Hulk, o Hulk não joga nessa temporada, né? Se eu não me engano, contra a Patrocinense, né? No estreia do campeonato mineiro, o Atlético perdeu. Depois ele não jogou contra o Ipatinga, poupado, o Atlético venceu 3 a 0, contra o Cuiabá também foi poupado 3 a 0, então assim, o Atlético tá conseguindo, né? Ir bem até com a ausência do Hulk. Então, voto de confiança pro Vargas, espero que o Vargas amanhã entre e entre bem, Rafa. 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 Rafa.